Não disse as suas, nem suas, nem do acordo que fizemos. Não teve porque tudo saiu diferente do planejado. Não me diga. Já não tenho mais a lâmpada do Aladim. Não tem a lâmpada maravilhosa? Mas onde é que ela está? Aquele menino do maldito sítio do pica-pau amarelo esteve aqui com o Peter Pan e o Aladim. Quando deu de cara com o antigo amo, o gênio voltou-se contra mim. Foi, foi. Mas isso não podia ter acontecido? Pois não, eu deixo o meu bem mais precioso para ajudá-la. E a senhora deixa a lâmpada escorregar pelos vãos dos dedos? Mas derrotada por crianças? Quanto tem competência? Deixa lá como fala comigo, barão. As coisas mudaram um pouco por aqui desde a última vez que nós negociamos. O que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que o senhor não tem mais a sua lâmpada do Aladim, mas eu ainda tenho os meus capangas. É. É. Então, dona Caroxinha, será que eu posso finalmente usar a minha espada nessa história, hein? Vamos fazer esse baronete andar na prancha. Não se precipite, dona Caroxinha. De fato, eu já não possuo a lâmpada maravilhosa, mas... A senhora deveria continuar a ser minha sócia. É. E o que é que o senhor tem a me oferecer, barão de Tremendé? Ah, minha mente privilegiada, minha sagacidade incomparável e minha vasta experiência. Sua modéstia é incontestável. Ora, barão, o que é que o senhor está querendo insinuar? Que eu sou uma barata tonta? Longe de mim pensar semelhante coisa, mas eu tenho convicção de que duas mentes privilegiadas juntas... O barão pode impedir o casamento da Branca de Neve. A senhora devia escutar os planos dele. Calado, príncipe encantado que nem nome tem! Entretanto, o príncipe está coberto de razão. Eu, de fato, posso impedir o casamento da Branca de Neve, como também posso convencer todos os personagens do mundo encantado a voltarem para suas histórias de livre e espontânea vontade. Não me diga. Digo sim. Já vi que não é hoje que nós vamos ver sangue, hein? Com 600 milhões de garrapatos, perdemos nossa presa. É, perdemos. Na bomba ir embora, hein? É pra ir? É pra ir? Tá bom, já não pode estar saindo, hein? Então, barão de tremembé, o que é que o senhor tem em mente? Sou toda ouvidos. Ou melhor, sou toda antenas. O que eu tenho em mente é o seguinte. Minha cara, só se fala. Temos isso. Maurício, Maurício Sabe. Maurício Sabe. Vocês estão apóstolos? Prontos. Prontíssimos, dona Kralchini. Estão todos prontíssimos. Então já sabem o plano. Já sabemos. Vamos todos penetrar a festa. E provocaram um caos. Mas tudo, tudo para estragar o casamento da Branca de Neve? Dona Kralchini, é isso? É isso que eu quero que eles pensem. Eu não toco nada. Esses fogos anunciam uma vida nova e nababesca pra nós, Minervinha. Que coisa mais linda. No meu casamento com o Peter Pan também vai ter fogos assim. Engraçado. Mas o casamento ainda nem terminou. Mas isso não são fogos, gente. Tem alguma coisa errada acontecendo? Eu sabia. São os vilões. Que venham. Eu não tenho medo de vocês. Nem eu. Dois valentes contra um banco de malfeitores. Essa luta vai ser um parado. Soldados. Ataca! Ataca! Ataca!